Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofreu Esqueci de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto Existi, orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida é um tormento Ovo a paz e aumento de sofrimentos Lembranças, amamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te acercer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofreu Esqueci de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto Existi, orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida é um tormento Ovo a paz e aumento de sofrimentos Lembranças, amamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te acercer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você É isso aí, moçado, o forrozinho tá bom demais Segura Vai queimando o ferro elétrico O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando Meu peito soluçando Meu bem tô te amando Louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa Eu quero a nossa cama Quando a gente se ama Não vem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim Forrozinho tá gostoso demais Segura, moçada O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando Meu peito soluçando Meu bem tô te amando Louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa Eu quero a nossa cama Quando a gente se ama Não vem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim Esse moçada é o telefone do sucesso É o 9972-8212, Minas Gerais Aqui não fica pau Você vai quebrar o biquinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Se for pra me derrubar Vem com golpe de machado Quem me acompanha na pinga Chama galinha de pau Eu sou um tato malandro Eu sou um tato malandro Não perco o buraco antigo Quem quiser furar meus olhos É um coitado e tá fodido Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme Torcedor que vira foia Amigo vira zerrote Pode crer ninguém merece É nós que o sul e eles que o norte Pode dizer que eu sou bruto, igual árvore lá no laço Mexer com nós é bobagem, é nós que manda no pedaço Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Se você subiu na vida, tem sempre que rezar Pois tem gente do outro lado, querendo te derrubar Você diz que passarinho, a gente mata no anjinho Você tentou me matar, mas não deu conta, coitadinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Se for pra me derrubar, vem com um golpe de machado Quem me acompanha na pinga, chama calinha de pato Eu sou um tato malandro, não perco o buraco antigo Quem quiser furar meus lói, é um coitado Tá fugindo, aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a arueira firme, igual prego no anjinho Corrozinho tá gostoso demais, segura Hoje vai ter farra boa, na casa da luz vermelha Hoje o que tô querendo, só tem mulher de primeira Lá o bicho sai do mato, se não sai a gente acoa A noite vai ser pequena com essa mulherada boa O fogo vai pegar, o eu vai subir A noite vai voar de lá, não vou sair Aguenta coração, que tem muita mulher Pode deitar, rola, fazer o que quiser Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Hoje vai ter farra boa, na casa da luz vermelha Hoje o que tô querendo, só tem mulher de primeira Lá o bicho sai do mato, se não sai a gente acoa A noite vai ser pequena com essa mulherada boa O fogo vai pegar, poeira vai subir A noite vai voar de lá, não vou sair Aguenta coração, que tem muita mulher Pode deitar, rola, fazer o que quiser Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo É isso aí moçada, o forrozinho tá bom demais Segura É isso aí moçada, o forrozinho tá gostoso demais Que vai um abraço do greu e seus teclados E o telefone do sucesso é o 9972-8212, Minas Gerais Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, vucu, vucu e vai embora O vucu, vucu, vucu e vai embora Você não quer meu amor e só me quer pra aquela hora Vucu, 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 Vucu e vai embora Você não quer meu amor e só me quer pra aquela hora Vucu, 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 você chega sem demora Passa a pele e vai embora e some sem perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer Vucu, 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 Vucu e não demora Você não quer meu amor e só me quer pra aquela hora Vucu, 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 Vucu e não demora Você não dá meu amor e só me quer pra aquela hora Você não dá meu amor e só me quer pra aquela hora Pela o guco, 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 guco e vai embora Você não dá meu amor e só me quer pra aquela hora Pela o guco, 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 guco e vai embora No guco, guco, você chega, você lemora Passa a pena e vai embora E some sem receber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer Pela o guco, 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 guco E vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me convoco, me convoco, me convoco e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Em Minas eu conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada em Fortalina Ao me apaixonar por ela, foi grande meu desengano Vencido pela saudade, procurei toda a cidade Do centro, o oeste e goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Procurei minha paixão, minha querida Itajá Em Mineiros e Caçu, com Jesus de Iborã E o verde Itajaí, com Belândia e Caiafona No saudoso Paulo Lopes, Santa Helena, Quirinopes Para Garças e Britânia Vai queimando ferro Lopes, segura a moçada Quem não dança, se balança Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Procurei em Aporé, em Itaruma passei Em Jussara, vi notícias, os olhos que adorei Em Bom Jardim terminou, o meu roteiro tirano Voltei pra Entubiária, trazendo a joia mais rara O centro, o oeste e goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Procurei em Aporé, em Itaruma passei Em Jussara, vi notícias, os olhos que adorei Em Bom Jardim terminou, o meu roteiro tirano Voltei pra Entubiária, trazendo a joia mais rara O centro, o oeste e goiano Porrozinho tá gostoso demais É esse moçada que vai abraço do breu e seus teclados Vai queimando o ferro é leve Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-mulher Ela foi minha ex-mulher Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Ela é minha ex-mulher Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-mulher Ela é minha ex-mulher Ela é minha ex-mulher Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje ela chora Triste arrependida E disse amargamente Estragou a vida Turei das ferida Turei das feridas Agora tô de boa Tô levando a vida Turei das feridas Turei das feridas Turei das feridas Música Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje ela chora Triste, arrependida E disse amargamente Que estragou a vida Murei das feridas Agora tô de boa Tô levando a vida Como outra pessoa Hoje ela chora Triste, arrependida E disse amargamente Que estragou a vida Murei das feridas Agora tô de boa Tô levando a vida Como outra pessoa Música 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 Você não sabe o que é amor Eu nem tão pouco paixão Se soubesse a verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu mel E quando joa põe o fim Agora tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo um novo valor Alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos E eu fiquei chorando aqui Com a sua vida de aventura Você vai seguir Boa vez a flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busca outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais sugar Do meu amor Vai sentir o amargo De outras poucas Lembrando do meu sabor É isso aí moçada Que vai abraço do greu E seus teclados Diretamente de Aimoréz, Minas Gerais Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse a verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor Que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu mel E quando joa põe o fim Agora não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo um novo amor Alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos E eu fiquei chorando aqui Com a sua vida de aventura Você vai seguir Boa vez a flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais sugar Do meu amor Vai sentir o amargo De outras poucas Lembrando do meu sabor É isso aí moçada O forrozinho tá bom demais Eu tenho uma paixão Morando aqui do lado esquerdo Que dá medo Que dá medo É segredo É segredo Essa paixão Que tá morando aqui Do lado esquerdo Eu tenho uma paixão Morando aqui do lado esquerdo Que dá medo Que dá medo É segredo É segredo Essa paixão Que tá morando aqui Do lado esquerdo Sinceramente Eu não sei como aconteceu Essa atração Entre ela e eu Ficou um clima forte De emoção Virou amor Virou paixão Bateu Valeu Agora loucamente Apaixonado O coração tá dominado Com o vírus do amor E nessa loucura E nessa loucura Eu te desejo Doido Pra ganhar um beijo Coração bate Igual tambor E nessa loucura Eu te desejo Doido Pra ganhar um beijo Essa paixão Que tá morando Aqui do lado esquerdo Sinceramente Eu não sei como aconteceu Essa atração Entre ela e eu Eu não sei como aconteceu Ficou um clima forte De emoção Virou amor Virou paixão Bateu Valeu Agora loucamente Apaixonado O coração tá dominado Com o vírus do amor E nessa loucura Eu te desejo Doido Pra ganhar um beijo Coração bate Igual tambor E nessa loucura Eu te desejo Doido Pra ganhar um beijo Vai atender Igual tambor Eu tenho uma paixão Morando aqui do lado esquerdo Que dá medo Que dá medo É segredo É segredo Essa paixão Que tá morando Aqui do lado esquerdo Eu tenho uma paixão Morando aqui do lado esquerdo Que dá medo Que dá medo É segredo É segredo Essa paixão Que tá morando Aqui do lado esquerdo Esse moçado forrozinho tá gostoso demais Vai queimando o ferro elétrico Tchau, tchau No seu coração, eu quero sombra e água fresca Não importa o que aconteça, se tem alguém no meu caminho No seu coração, quero ser o dono da metade E sem dar papo pra saudade, sem essa de viver sozinho Você tem um jeito, de quem duvida do meu sentimento Não sabe nada dos meus pensamentos Nem o que passa aqui dentro de mim E seu telefono, você desliga e me ignora Se eu mando flores, você joga fora E me faz nem me machucar assim Sou bola de papel As ruim de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo, menos pra você Mas tão me convencendo que eu não vale nada Estrela sem o céu, o raço na areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada No seu coração, eu quero sombra e água fresca Não importa o que aconteça, se tem alguém no meu caminho No seu coração, quero ser o dono da metade E sem dar papo pra saudade, sem essa de viver sozinho Você tem um jeito, de quem duvida do meu sentimento Não sabe nada dos meus pensamentos Nem o que passa aqui dentro de mim E seu telefono, você desliga e me ignora Se eu mando flores, você joga fora E me faz nem me machucar assim Sou bola de papel As ruim de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo, menos pra você Mas tão me convencendo que eu não vale nada Estrela sem o céu, o raço na areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada Sou bola de papel As ruim de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo, menos pra você Mas tão me convencendo que eu não vale nada Estrela sem o céu, o raço na areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou Pra não iluminar você na minha estrada Você partiu O coração de quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outros sonhos procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A um adeusando em minha cama Como dever-se o destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual a você É isso aí moçava Juro Você partiu Do coração De quem te quer Me abandonou Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco Não posso resistir Não posso resistir A um adeusando em minha cama Como dever-se o destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual a você Beber é o teu Chorar eu choro Liga eu não ligo não Mas se liga eu atendo Beber eu bebo E não escondo Manda mensagem Não mando Mas se mandar eu respondo Beber eu bebo Chorar eu choro Liga eu não ligo não Mas se liga eu atendo Beber eu bebo E não escondo Manda mensagem Não mando Mas se mandar eu respondo Ela ficou com o outro Agora tá me ligando Pensou que eu não sabia Que ela estava me enganando Vou dar uma lição Vou dar uma lição E te olhe aquele abraço Galera de Sabinópolis Aquele abraço Fala salve aí pra galera Essa área de Araçuaí Beber eu bebo Eu não sou mais bobo Eu não sou mais bobo não Vou mandar essa cachorra Pra segunda divisão Beber eu bebo Chorar eu choro Liga eu não ligo não Mas se liga eu atendo Beber eu bebo E não escondo Manda mensagem Não mando Mas se mandar eu respondo Ela ficou com o outro Agora tá me ligando Pensou que eu não sabia Que ela estava me enganando Vou dar uma lição Que é pra ela ficar viva Comigo a fila anda E a roleta coletiva Beber eu bebo Chorar eu choro Liga eu não ligo não Mas se liga eu atendo Beber eu bebo E não escondo Manda mensagem Não mando Mas se mandar eu respondo Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vai que? Chora com a gente, vai que? Tchau